Oi, boa noite. Há menos de um ano das eleições de 2022, o PT se encaminha para ser um dos partidos protagonistas do próximo pleito, sobretudo se a candidatura de Lula for mantida. Mas e em Minas Gerais? Como a legenda vai se posicionar em um cenário que tem figuras de destaque? É o caso, por exemplo, do governador Romeu Zema, que vai buscar a reeleição e com a possível candidatura do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Ele que pode ser um possível postulante. Aqui em Minas Gerais, uma ala do Partido dos Trabalhadores lançou o nome do prefeito de Teófilo Ottoni, Daniel Sucupira, como pré-candidato ao Palácio Tiradentes. E é com ele que nós conversamos hoje aqui no Entrevista Coletiva. Oi, prefeito, boa noite para o senhor, bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite, Lucas. Saudade também ao Murilo. Boa noite, Orion. É um prazer estar aqui com vocês, dialogar sobre o futuro das nossas Minas, mas também e principalmente o futuro das nossas Gerais. Bom, e o nosso comentarista, Orion Teixeira, claro, obviamente, participando aqui com a gente nesta noite. Tudo bem, Orion? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Murilo, prefeito, prazer. E o diretor de jornalismo do Grupo Bande Minas, Murilo Rocha, também. Boa noite, Murilo. Boa noite. Agradecer ao prefeito por aceitar o nosso convite. Obrigado. Prefeito que percorreu um chão significativo, né, de tal flotone até Belo Horizonte, prefeito. E eu gostaria de começar aqui a nossa entrevista falando sobre esse duro desafio que o PT vai ter mesmo, né, para se posicionar diante do eleitorado aqui do Estado, considerando que a gente tem essas figuras fortes mesmo, que é o governador Romeu Zema, que vai sair para a eleição, possivelmente o prefeito Alexandre Calil também. Como é que o PT se insere diante desse quadro? Olha, é um debate muito bom e a gente precisa entender que esse momento histórico talvez seja das eleições mais difíceis da história do Brasil. Eu entendo, Lucas, que não está em jogo o presidente A, o presidente B, governador A, governador B. Na minha opinião, está em jogo uma disputa pela democracia em nosso país. Essa democracia que encontra-se em risco. Nós temos o governo federal com posturas fascistas, com posturas que não consideram aquilo que é a realidade do nosso povo brasileiro, a importância da democracia. E o Partido dos Trabalhadores é um partido grande. O Partido dos Trabalhadores é um partido plural. É um partido que ele tem sessão nos 853 municípios do Estado de Minas Gerais e nos mais de 5 mil municípios brasileiros. E é por esse motivo que nós defendemos uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula aqui no Estado de Minas Gerais. Por entender que um partido que detém mais de 30% do eleitorado mineiro, que já governou esse Estado em um dado momento e que tem um presidente pré-candidato, que hoje bate 46% de intenções de voto nas pesquisas, tanto na capital quanto também no interior. Então, esse partido precisa entender a importância do seu papel nesse momento histórico e não furtar desse debate e desse momento de lançar uma pré-candidatura ao governo do Estado. E é isso que eu me coloquei à disposição do nosso partido e também do povo mineiro. Prefeito, o senhor falou de um desafio grande aí desse momento, onde que a democracia está em xeque no país, mas pensando em Minas Gerais especificamente, o PT tem um desafio um pouco maior, levando em conta a última administração do governador Fernando Pimentel, que deixou um saldo muito negativo. Saiu devendo 10 terceiros servidor, saiu devendo prefeituras, deixou uma série de problemas e, bem ou mal, o governador Romeu Zema, que está aí, vai ser candidato à reeleição, conseguiu arrumar a casa um pouco, voltar a pagar os salários em dia e até essa questão da dívida com os prefeitos foi também paga. Enfim, como é que fica esse desafio do PT de conseguir lançar um candidato aqui com viabilidade eleitoral depois de um governo tão desastroso como foi do governo Fernando Pimentel? Olha, eu não considero, ô Murilo, o governo Pimentel um governo desastroso. Foi um governo difícil de se fazer pelo seu tempo. Nós tínhamos aí uma dificuldade muito grande no que diz respeito às contas públicas que o governo Pimentel herdou. Nós tivemos também uma quebra dentro do processo democrático, em especial no âmbito nacional, dentro do governo Pimentel. O Michel Temer não foi um presidente que apoiou o governo Pimentel em suas medidas e aportou os recursos que Minas Gerais precisava. E as obrigações que ficaram para o governador atual, Romeu Zema, eram obrigações que qualquer gestor precisava cumprir. Um exemplo, lá em Teoflotone, eu assumi também 13º em atraso, quando eu me tornei prefeito pelo meu primeiro mandato. Lá em Teoflotone, eu assumi, por uma cidade do nosso tamanho, mais de 150 milhões de reais em dívidas. Então, as dívidas, elas não são dos gestores, a dívida é do Estado. O governador, ele cumpriu esse compromisso até então, de equacionar essas dívidas, de fazer o parcelamento com os municípios, o que eu entendo que não é nada mais a sua obrigação. Mas alguém me pergunta, mas prefeito, não era também a obrigação de Pimentel? Era sim a obrigação de Pimentel. Porém, o momento político e a realidade do Estado era outra. A tido de exemplo, nós podemos dizer, o governador Romeu Zema, ele ampliou as dívidas do Estado de Minas Gerais. Minas não equacionou suas dívidas. Então, a grande realidade é que nós precisamos, nesse momento, alinhar a perspectiva nossa de investimento para o nosso Estado. O governador atual, ele não conseguiu até agora promover investimentos no interior do nosso Estado. O governador, até agora, ele não conseguiu fazer com que o Estado de Minas Gerais pudesse impulsionar políticas públicas que promovessem a inclusão social. Não conseguiu promover melhorias na área da educação. Não conseguiu promover para o interior do Estado o desenvolvimento econômico que é tão fundamental. Não existem políticas para a agricultura familiar. Então, eu entendo que existe aí um cenário de um governo meio apático do ponto de vista do potencial que Minas Gerais tem. O governador Romeu Zema, ele conseguiu fazer com que o Estado de Minas Gerais, que é um Estado determinante no desenvolvimento da política nacional, um Estado fundamental na composição do Estado brasileiro, simplesmente se apequenou. Minas Gerais hoje é vista como o Estado do mineirinho, mas não aquele mineirinho simplesmente acolhedor como nós somos, mas o mineirinho submisso. O Bolsonaro, ele é o filhote de Zema aqui em Minas Gerais. O Zema é o filhote do Bolsonaro aqui em Minas Gerais. Deixa eu até falar isso nas redes sociais, né? O senhor se refere ao governador desse jeito. Porque o Zema, do mesmo forma como o Bolsonaro negou a ciência, o Zema também negou a ciência em Minas Gerais. No momento em que Minas Gerais perdia vidas e mais vidas, o papel do Zema foi entregar respiradores quebrados ou usados nos municípios de interior. Mas ele não assumiu uma postura anti-ciência, como a gente observou no caso do presidente Bolsonaro, né, prefeito? Assumiu. Não sei se vocês se recordam. Não sei se vocês se recordam quando o governador disse que o vírus tinha que passear por Minas Gerais. Mas todo mundo deu declarações infelizes no começo da pandemia, né, prefeito? Eu, por exemplo, não dei, Lucas. Porque eu entendi, como acadêmico que também sou, eu entendi que em um momento tão delicado como aquele em que a gente perdia vidas, era necessário prudência. Era necessário, como o gestor não tinha habilidade para resolver esses problemas sozinhos, ampliar a sua capacidade de diálogo. Por isso que lá em Teoflotão nós formamos o Comitê de Enfrentamento à Cris. Todas as decisões que eu tomei foram relacionadas a isso. E coloque-se no meu lugar, Orião, como prefeito. Assim como os vários prefeitos do estado de Minas Gerais. O presidente falava uma coisa, o governador falava outra. E ficava o prefeito ali, na Berlinda, tendo que tomar a decisão relacionada ao comércio, tendo que tomar a decisão com relação à saúde. Minas Gerais começou a sofrer falta de insumos hospitalares. Não sei se você se recorda, quando nós puxamos aquela mobilização lá da nossa região, que repercutiu no estado inteiro, que foi o movimento do 100 mais, em que a gente exigiu o pagamento das dívidas da saúde. Então, o estado de Minas Gerais era um estado complexo. Eu entendo que é o momento de Minas e das Gerais realmente reagirem. E pensar futuro, pensar projeto, para além do que nós temos no cenário atual. A disputa política que se ensaia para o ano que vem aí, a polarização está na disputa nacional da presidência da República. A partir daí, as outras disputas vão se reorganizando. O senhor está pré-candidato a governador em Minas Gerais para dar ao ex-presidente Lula, o candidato presidencial do PT, esse palanque regional? Ou só tem um projeto para o estado e qual seria ele? Olha, nós temos que construir, com todas as forças que defendem a democracia no nosso estado, o projeto que nós queremos. Primeiro ponto, é importante destacar. O Partido dos Trabalhadores, dado a relevância da disputa nacional, dada a importância do presidente Lula, a nossa defesa é que tenha uma candidatura própria aqui. Para que a gente possa mostrar para o estado o que o Partido dos Trabalhadores defende e aquilo que o Partido Novo ou os outros partidos que estiverem na disputa defendem. Por exemplo, eu sou terminantemente contra a privatização da Semig, porque a Semig é um estatal do povo mineiro. O Zema já declarou que no segundo mandato ele vai privatizar a Semig. Nós estamos assistindo o sucateamento de todos os serviços públicos do estado de Minas Gerais. O Novo, ele nega a importância do estado, mas quer operar dentro do estado. Um exemplo disso é o sofrimento da Copasa. Para você ter uma ideia, Orion, se os prefeitos não ajudarem colocando combustível nas viaturas policiais, o interior não tem segurança pública. Para você ter uma ideia, se os prefeitos não bancarem o convênio com a EMAT, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, não existe assessoria para a agricultura familiar no interior. Se o prefeito não bancar toda essa despesa relacionada ao curso da máquina pública, inclusive assumindo as responsabilidades que são do estado, o que nós temos é o acirramento dos conflitos sociais e um sofrimento maior do povo mineiro. Portanto, eu entendo que nós precisamos, nessa disputa, mostrar qual o projeto que nós defendemos, que é um projeto de uma Minas Gerais com estado forte, que reconheça a importância e o peso que Minas tem e que possa promover o que eu entendo que é uma bandeira determinante para esse mandato que está por vir, que é o desenvolvimento territorial, o desenvolvimento regional. É por isso que nós temos que passar. Eu vou interromper o senhor rapidamente, mas antes que isso ocorrer, o senhor tem que convencer o PT daqui que o senhor é um bom candidato. Quem sabe que o PT é um partido, às vezes, muito age de forma vertical, impõe candidaturas, isso ocorreu várias outras vezes, ou com aliados, ou mesmo as aulas majoritárias. Como é que está a candidatura do senhor dentro do PT? Aliás, um dia depois que o senhor foi lançado pré-candidato, no dia seguinte, a direção do PT se reuniu com outros partidos buscando um caminho e não foi citado a opção pelo senhor. Então, como é que está o nome do senhor dentro do PT? Como é que está esse movimento que o senhor dá a sua candidatura? Essa é uma pergunta muito inteligente. Eu esperava realmente uma pergunta nessa linha aqui, vindo de vocês. Partido dos Trabalhadores é um partido plural. Nós temos aí mandatos, deputados federais, deputados estaduais, dirigentes partidários, e temos a nossa militância do PT, que muitas vezes está lá no interior. Está bem longe aqui dos grandes centros, da capital, do lugar das tomadas de decisão. O movimento da nossa pré-candidatura, ele nasce no interior, ele nasce nas Gerais, ele nasce lá no território do Vale do Mucuri, porque os deputados que estiveram lá conosco, como o deputado Patrúzio, que declara a importância da nossa candidatura e seu apoio, o deputado federal Leonardo Monteiro, o deputado Rogério Corrêa, que esteve no lançamento conosco com essa mesa de declaração, o deputado Dr. Jean e vários outros deputados incorporando esse movimento, como a deputada Bia, como o deputado Marquim, como vários outros deputados, como o Virgílio, entre outros companheiros nossos do PT, fazem essa defesa apontando que nós temos plenas condições de termos nessa disputa uma candidatura para o Governo do Estado de Minas Gerais. É claro que, para nós, a disputa nacional é determinante. O nosso projeto maior é eleger o Presidente Lula, mas Minas Gerais tem um papel fundamental para eleger o Presidente Lula. E é por isso que nós estamos com esse pleito aí. Creio eu que o PT vai ter juízo na sua tomada de decisão e vai realmente deliberar no momento oportuno para a candidatura própria do 13 do PT aqui no Estado de Minas Gerais. Mas também há uma possibilidade de, pensando até em viabilidade eleitoral, um palanque forte, de o PT apoiar o nome do prefeito Alexandre Calil. Eu penso o seguinte, existem possibilidades que só vão se dar a partir do momento em que concluírem as mudanças partidárias. Vai acontecer lá para o final do mês de março, né? Cada líder político, qual partido que fica, qual partido que entra, qual partido que sai. E como é que o senhor vê a figura do prefeito Alexandre Calil hoje? Como é que o senhor posiciona ele dentro deste espectro político que a gente tem hoje aqui? Eu tenho uma relação muito boa com o Calil, tenho uma relação boa com ele, inclusive a convite do prefeito Calil, eu estou vice-presidente da Frente Mineira de Prefeitos, nós temos buscado fazer um trabalho de defesa dos municípios, porém eu entendo que o prefeito Calil, dentro da sua estrutura partidária, dentro do grupo partidário com o qual ele dialoga diretamente, nós não temos nenhum alinhamento por parte dele com o partido dos trabalhadores no que diz respeito às eleições. O Calil colocou a sua pré-candidatura, assim como o Zema já se declarou pré-candidato logo no segundo ano do seu governo e o diálogo é fundamental. Então todas as forças que quiserem conversar conosco, nós vamos conversar. Agora o importante é entender qual que é o projeto do Minas Gerais que cada força defende. Se houver convergência, nós vamos trabalhar junto para que haja um projeto comum. Mas se houver divergência, em especial naquilo que o PT defende para o futuro do nosso Estado, pode ter certeza que nós faremos a defesa veemente para que o nosso projeto seja previsado. O que é recente dessa não correspondência do prefeito Calil e dessa disposição de apoiá-lo nas eleições do ano que vem? Vamos deixar essa resposta para o próximo bloco, um tempinho para o prefeito pensar em como responder o Orião. Podemos. Perguntas sempre boas e inteligentes do Orião. O Entrevista Coletiva está indo para a sua palma e volta já já. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o prefeito de Teófilo Ottoni, Daniel Sucupira, nome colocado como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de Minas. E a gente abre o bloco com a pergunta deixada pelo Orião Teixeira. E aí, prefeito? Vamos lá. Eu faço uma avaliação do prefeito Calil. Eu acho o Calil um prefeito inteligente. Eu acho o Calil um prefeito extremamente estrategista. Foi presidente do Galo, né, gente? Então, também sou atleticano. A gente sabe que administrar um clube de futebol não é fácil. E todo esse mix aí dessa inteligência, dessa irreverência que o Calil conseguiu trazer, o colocou como um quadro político importante no estado de Minas Gerais. Eu não acho que o PT ressente nenhum tipo de dificuldades com relação a isso. Acredito que o partido tem uma postura respeitosa com relação ao Calil. Eu, todas as vezes que eu tive a oportunidade de me encontrar ou de me reunir com o prefeito Calil, ele sempre teve uma postura muito respeitosa comigo, respeitosa com o PT. Estive em reunião no último encontro do Fernando Haddad com a nossa presidente nacional, a Gleice Hoffman, e outros líderes do PT no gabinete do Calil na prefeitura. Sempre um tratamento muito respeitoso. Agora, a política é assim. No momento em que uma disputa eleitoral chega, cada um defende a sua tese, né? E acredito que nesse momento a tese que o prefeito Calil está defendendo é a tese que ele acredita e que traz a convicção da forma como ele quer governar o estado de Minas Gerais caso ele seja eleito. Prefeito, o senhor fala muito dessa questão da militância do partido no interior do estado. O PT é, obviamente, um partido forte, é um protagonista aqui no jogo democrático do país, mas eu fico pensando como que o partido vai reconquistar esses votos que foram perdidos, como reconquistar os corações das pessoas. Porque pegando os números das últimas eleições, falando de Belo Horizonte, por exemplo, 2020, o Mário Miranda, um expoente do partido, um nome super conhecido aqui do belo-horizontino, terminou em sexto lugar nas eleições, pouco mais de 23 mil votos. Isso seria imaginável para o PT em qualquer eleição, falando aqui de Belo Horizonte, cidade que já teve patruzana nisso, o próprio Fernando Pimentel, que teve uma gestão bem avaliada. E, em 2018, o ex-governador, que nem foi para o segundo turno, teve 23% dos votos apenas. Olha só, disputa eleitoral é sempre muito difícil, né? E o cenário, ele se dá. Se dá com o momento em que as coisas acontecem, seja na capital, seja no interior. Eu, por exemplo, eu disputei quatro eleições. Em todas as eleições que eu disputei, eu tive uma votação sempre progressiva. Fui eleito o segundo vereador mais votado da cidade de Teoflotone, posteriormente fui suplente de deputado estadual, fui prefeito na minha cidade, reeleito mais uma vez. E eu ganhei eleição no momento mais difícil do PT. No momento em que nós tínhamos aí um ataque permanente em cima do PT. Tentaram jogar para o colo do PT toda a corrupção que existe desde que o Brasil é Brasil. Tentaram jogar no colo do PT acusações que a justiça provou que eram indevidas. O Brasil assistiu um homem honesto ser preso, que foi o presidente Lula. As pessoas enxergaram isso. À medida que as pessoas tentaram acabar com o PT, eles acabaram com o Brasil. Para tentar forçar uma acusação relacionada ao presidente Lula, infelizmente eles inviabilizaram as prestadoras de serviço do Brasil na área da construção civil. O Brasil nunca desempregou tanto como nos últimos anos. Para acabar com o PT, eles acabaram com as políticas públicas que nós construímos. Na época do presidente Lula, Lucas, nós tínhamos um conjunto de políticas públicas nacionais. A Tidiazem, podemos dar aí o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, com máquinas e equipamentos para todo o interior do Brasil. Nós tínhamos aí o Programa Luz para Todos. Nós tínhamos o ProUni expandindo a universidade para todo o país. Hoje eu pergunto para vocês qual dessas políticas públicas que existe no Brasil hoje. Os municípios estão fadados a utilizar-se de emendas parlamentares pequenas, com boa vontade dos deputados, que muitas vezes não atendem o que a gente quer. A Tidiazem, nós podemos colocar há quanto tempo a gente não via as pessoas batendo na porta para pedir comida em outra pessoa. A fila do osso, que a gente já tinha descartado. O Brasil saiu do mapa da fome. E essa tentativa de acabar com o PT não acabou com o PT. Pelo contrário, como é que acabou com o PT se o Lula hoje bate 46% de intenção de voto? Eu creio que as pessoas perceberam toda essa trama que foi feita para tentar criminalizar o PT, tentar criminalizar o Lula, e o PT ressurgiu. Ressurgiu com muita força da sua militância. Só trazendo um assunto um pouco aqui para Minas Gerais de volta, O senhor é prefeito de uma das principais cidades do Vale do Corito, é uma cidade que está muito distante, inclusive fisicamente, muito distante da realidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Uma viagem de carro hoje para o PT é sete horas, pelo menos. Tem que pegar BR381, BR116, BRs complicadas, uma viagem perigosa, além de tudo. Eu quero fazer uma denúncia, inclusive. Tá, então eu queria aproveitar, se o senhor pode fazer nessa resposta, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa realidade, dessas cidades dali que estão muito longe da realidade daqui, da capital, da região metropolitana, e às vezes ficam muito sem voz, inclusive na mídia mesmo. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa realidade lá e aproveitar e falar também dessa estrada aí, que é tão complicada ali para essa região. Isso é verdade. Eu sou entusiasta da discussão do desenvolvimento territorial. A minha área de formação, meu curso superior, sou formado na área da administração, fiz administração de cooperativas na Federal de Viçosa, me pós-graduei na área de gestão estratégica, e o meu curso de mestrado foi em gestão integrada do território. A minha dissertação de mestrado está relacionada a desenvolvimento territorial. Infelizmente, nós nunca tivemos um reconhecimento da importância que o interior tem na composição do nosso Estado. Vamos pensar em representatividade política, que eu acho que é um ponto importante. Para além de Diamantina, que ofertou ao Brasil o Juscelino Kubitschek, nós nunca tivemos nos cargos de alto escalão da composição da República, seja para governador, vice-governador, senador, nenhum mineiro daquela região. Vamos pensar do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Os investimentos no nosso Estado concentram-se todos abaixo do paralelo 18, se a gente olhar o nosso mapa. Se formos pensar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, as cidades de mais baixa IDH, infelizmente, nós temos lá as quatro mais baixas na minha região, que é o nosso território do Vale do Mucuri. Ou seja, pensar o desenvolvimento territorial é pensar que nós temos um Estado vasto, plural, afastado dos grandes centros, que precisa de investimento. Ô Murilo, investir um real na região metropolitana é diferente de investir um real lá no interior de Minas Gerais. É necessário um olhar diferenciado para aquela região, que só vem através de políticas públicas, só vem através do reconhecimento dos investimentos e dessa participação mais efetiva. Se a gente for pensar do ponto de vista da nossa estratégia de inserção por meio da logística, infelizmente, o governador Romeu Zema acabou com um dos principais projetos que o governador Pimentel implantou, chamava Voe Minas. O Voe Minas era um projeto que garantia as linhas aéreas ao interior de Minas. Não durou seis meses depois que o Zema assumiu. Nós temos hoje um problema e, recentemente, as tomadas de decisão já foram feitas. Os pedágios de Teoflotone, até chegar em Belo Horizonte, serão implementados. Toda a região do leste, do nordeste de Minas Gerais vai sofrer com o pagamento desse pedágio. Se não basta, já a gasolina de Bolsonaro, quase R$ 8. Os pedágios devem chegar a quase R$ 100, um deslocamento de governador Valadares até Belo Horizonte. Essa conta o senhor está fazendo com base nas informações até agora? Com base nas informações que nós levantamos. Então, eu queria fazer uma denúncia aqui. Povo mineiro, atentem-se. E eu quero conclamar os deputados, os mandatários daquela nossa região, em especial do norte e nordeste de Minas Gerais, para reconhecer que essa política dos pedágios em Minas Gerais, ela vai inviabilizar o desenvolvimento que já é tão difícil para as nossas regiões. Prefeito, o senhor falou a respeito do seu eventual projeto de governo no mandato de governador. Minas é sempre refém da mineração. Que projeto o senhor teria para levar esse desenvolvimento regionalizado, valorizando as vocações de cada região? O que é o Mucuri, o que é o Norte Minas, o que é o Jeque Tchonha? Poderiam ter esse tipo de incentivo do Poder Central para que eles possam também crescer? Olha, o primeiro ponto que eu quero destacar com relação a isso é o papel da Codemig. Governador Romeu Zema, quando ele sinalizou, desde quando assumiu a privatização da Codemig, a impressão que eu tenho é como se pegasse uma instituição que tem um potencial enorme de promover o desenvolvimento do Estado e não dá ela o seu papel. A Codemig, como companhia de desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais, que era também o papel da Codenge, era justamente de definir essas vocações regionais e, em cima delas, promover os investimentos que merece. Minas Gerais tem um papel estratégico hoje na área da mineração, como você lembrou. Mas Minas Gerais também, a nossa região, tem uma grande bacia leiteira. Se a gente for percorrer o Estado de Minas Gerais, cada um dos nossos territórios tem uma vocação específica. Mas, infelizmente, nós temos aí hoje uma das piores tarifas de ICMS, não somente da nossa região sudeste do Brasil, mas nós temos as piores tarifas, taxas de ICMS do nosso país. Para qualquer empreendedor, é muito mais fácil investir lá no Espírito Santo ou levar seu investimento para a Bahia do que trazer para o Estado de Minas Gerais. Então, é necessário uma tomada de decisão de repactuar uma política de investimentos para o Estado, que seja viável, mas a atração de empresas, e aí eu vejo que algumas instituições, algumas autarquias do Estado têm um papel fundamental. O INDI, por exemplo, o INDI, ele tenta fazer um esforço através dos seus quadros efetivos para tentar atrair investimento para Minas Gerais, mas não consegue. A substituição tributária para o nosso Estado de Minas Gerais inviabiliza qualquer empresa se aportar aqui em nosso município, ou em nosso Estado, ou ir para os nossos municípios, em especial quem está no interior. Agora, vamos dialogar com aquela pergunta que o Murilo fez. Então, como é que nós temos regiões mais afastadas do grande centro do Belo Horizonte, que não tem uma política sequer de incentivo fiscal? Como é que as empresas vão se aportar nesse lugar? Então, a tendência é um empobrecimento das regiões, que infelizmente, ao longo da história, foram empobrecidas mesmo pela falta de reconhecimento e dessas condições para que os investimentos pudessem acontecer. Perfeito, a gente está na reta final aqui do nosso programa, a gente falando de possível governo, de que forma o senhor atuaria enquanto governador, pensando nessa descentralização da gestão. Para a gente finalizar, quais são as forças políticas, as legendas, as figuras fora do PT que o senhor estaria disposto a conversar? Porque a gente tem que pensar que tem que ter essa convergência, nem que seja programática. Quais são esses atores políticos que o senhor estaria disposto a sentar e dialogar? Olha, o pré-requisito fundamental é dialogar com quem quer construir a democracia. Segundo pré-requisito que eu acho fundamental, dialogar com as forças que não são entreguistas, ou seja, aquelas forças que não querem sucatear o Estado de Minas Gerais. A partir desses dois pré-requisitos fundamentais, acredito que as forças que gravitam nesse meio político, elas têm condição de pensar uma proposta comum do desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais. Na prática, Lucas, o que significa isso? Significa dizer que o modelo de negação do Estado e o modelo entreguista que nós temos dentro do governo proposto pelo Novo, ele não atende os interesses do desenvolvimento de futuro que Minas Gerais precisa. Nós nunca percebemos essas forças discutirem a fome que ainda tem no Vale do Getionha. Nós nunca vimos essas forças discutirem saneamento básico. Nós nunca vimos essas forças aí, que infelizmente estão no poder, no governo federal e no governo do Estado, pensar alternativas concretas, geração de trabalho e renda, promoção do cooperativismo. Portanto, eu acho que a gente precisa conversar com outras forças e a nossa disposição é justamente conversar com todo mundo que tenha minimamente um alinhamento de querer um Estado forte, que tenha a altivez necessária para que Minas recupere o seu papel. Bom, a entrevista coletiva está chegando ao fim, agradecendo a presença do prefeito de Teófro Ottoni, Daniel Scupira. Boa noite, até uma próxima. Agora, passou muito rápido, né? Então, um abraço para você, Lucas, abraço para você, Murilo, Orião, muito obrigado. E as pessoas que acompanharam também, acompanhem lá, Daniel Scupira, arroba Daniel Scupira no Instagram, e eu tenho certeza que nós vamos construir aí um processo muito interessante para o nosso Estado. Um abraço, gente, obrigado. Orião e Murilo, boa noite, muito obrigado. Foi um prazer, boa noite. Boa noite para você, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.